Quando eu entrei era, se você trabalhar que nem sócio, você pode virar sócio disso aqui. E foi o que aconteceu. Eu nasci em Santos, uma família pequena. Eu morava com a minha mãe, meu pai, uma irmã. E a minha avó, a mãe da minha mãe, sempre mora com a gente. E com 16 anos eu vim para São Paulo fazer faculdade. Na verdade, eu tinha bastante certeza de fazer economia ou administração. Eu optei por economia. No ano seguinte, prestei de novo a Fulvestre. Consegui passar em administração da GV. Então, fiz estágios e depois de formado, eu consegui fazer um curso em Portugal. Depois disso, eu voltei e entrei no Pactual. A cultura do banco na época já era uma cultura muito forte. Eu chamo o partnership meritocrático. Quando eu entrei no banco, falaram, Renato, um dia você pode ser sócio do banco. E eu acreditei naquilo. Sempre trabalhei como se sócio fosse. Desde o primeiro dia, eu tentava dar o máximo. E isso funcionou. Funcionou para mim, funcionou para muita gente que está aí, que conseguiu chegar lá na sociedade. Eu entrei na mesa de juros aqui em São Paulo. Comecei aprendendo tudo o que estava acontecendo ali. Não fazia ideia ali do que, como era o dia a dia. Fiquei responsável pela mesa de juros, depois também pela mesa de GFX. E, finalmente, em 2008, 2009, por toda a hora de renda fixa do banco. Acho que o que a gente tenta no dia a dia levar para os nossos clientes é o nosso inconformismo com as coisas que não estão muito bem feitas. A busca da excelência, a busca da extrema qualidade. A gente não se conforma aqui com quando a gente não consegue entregar um produto realmente muito bom e diferenciado para os nossos clientes. Eu olho para trás e vejo quase 26 anos de história. Minha aqui, né? Uma história de 40 anos do banco. E tenho muita, muita honra de estar participando disso. Espero que venham mais 40 anos aí de muito sucesso para a gente, para todos nós. Legenda Adriana Zanotto